Primeiro de tudo, você pega uma faixa de cabelo ou uma meia, meia calça velha, e começa a enrolar mecha por mecha, juntando a mecha que você já pegou com uma mecha um pouco maior, e vai enrolando por dentro dessa faixa. Faça isso com todo o seu cabelo. Nessa parte final, você tem que dar mais algumas voltas para não ficar sobrando nenhum cabelo. O importante é não ficar sobrando cabelo. Importante, tire a faixa da testa para não ficar marcado. No outro dia, você acorda, ignorem a cara, e começa a soltar aos poucos. Com a ajuda das mãos, vá soltando os cachos. Com os dedos abertos, vá soltando e abrindo para eles ficarem com mais naturalidade. É isso, espero que tenham gostado.